Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as novidades do Banco Mercantil Visa Infinity Mercantil, Elo Básico Mercantil, Elo Mais Mercantil Até o Banco Mercantil entrou nas bandeiras Elo, exatamente isso Visa Internacional, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity Agora, Elo Básico e Elo Mais, junto ao Banco Mercantil É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos Ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui Leandro, muito obrigado Uma boa noite para vocês todos Gente, o Banco Mercantil lança seu cartão Visa Infinity para correntistas do banco Exatamente isso Se você é cliente do Banco Mercantil, tem à sua disposição aí Os cartões Internacional Gold, Platinum e Infinity pela bandeira Visa E agora o lançamento da bandeira Elo Elo básico e Elo mais Junto ao Banco Mercantil A anuidade do cartão Visa Infinity Mercantil é R$ 900 E tem desconto aí, também para os adicionais 50% de desconto, certo? Já a pontuação do cartão é R$ 2.5 por dólar gasto junto ao Visa Infinity Mercantil E a validade dos pontos é 24 meses Já acesso à sala VIP não tem grátis Vai pagar R$ 32 por acesso neste momento, tá certo? Você pode trocar os pontos do Visa Infinity Mercantil para o LATAMPES e tudo azul também O programa sempre mais do Mercantil, você tem lá as opções junto aos seus cartões Caso tenha o cartão Visa Platinum, o Visa Infinity, o Visa básico, o Visa Internacional Junto ao Banco Mercantil Veja as anuidades dos cartões que o Mercantil trabalha Mercantil Pleno Internacional Anuidade do adicional tem 50% de desconto titular R$ 156 Mercantil Card Internacional R$ 300 Anuidade Mercantil World Internacional Anuidade também R$ 480 Mercantil Gold Anuidade R$ 528 Mercantil Platinum Internacional Caríssima anuidade, R$ 720 E Mercantil Visa Infinity R$ 900 Anuidade deste cartão Veja a pontuação dos cartões do Mercantil Cartão Pleno Internacional 1 ponto por cada dólar gasto O Card Internacional 1 ponto por cada dólar gasto O Ouro Internacional 1 ponto O Gold Internacional 1 ponto por dólar gasto O Platinum Internacional 1 ponto 2 por dólar gasto Uma pontuação baixa E o Visa Infinity Internacional 2 ponto 5 A cada dólar gasto, tá certo? Já os benefícios do Visa Infinity são pela bandeira Visa E tirando os pontos que o Banco Mercantil tem 2 ponto 5 O restante dos benefícios são todos pela bandeira Visa E não pelo Banco Mercantil Já já vou explicar pra vocês todos os benefícios do Visa Infinity Do Mercantil tem como de outros bancos tem também No entanto, vamos conhecer agora o elo básico E o elo mais do Banco Mercantil Veja os pré-requisitos pra ter o cartão elo básico do Banco Mercantil Veja, e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações No nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Renda mínima é um salário mínimo Aceito em todo o Brasil e mais de 200 países É um cartão internacional Realiza compras no crédito, saque, pagamentos e contas Parcelamento em até 12 vezes sem juros De acordo com cada estabelecimento Exclusivo para correntista do mercantil E tem o crédito rotativo à sua disposição também Agora vamos conhecer o elo mais do Banco Mercantil Veja Renda mínima R$4.000 Aceito em todo o Brasil e mais de 200 países Realiza compras no crédito, saques, pagamentos e contas Parcelamento em até 12 vezes sem juros De acordo com cada estabelecimento Exclusivo para correntista do mercantil Programa de premiação sempre mais Toda vez que você usar um cartão de crédito Você acumula pontos que podem ser trocados por milhas aéreas E muitos outros prêmios a cada 1 dólar gasto Na função crédito é convertido a 1 ponto Então o elo mais também tem a versão 1 dólar 1 ponto Certo? Até 40 dias pagar a fatura E maior limite de crédito Segundo aqui o próprio Banco Mercantil Você ainda pode junto ao elo mais Cadastrar o cartão do Banco Mercantil Junto ao site do elo flex e ter os benefícios Do seu cartão elo flex Trocar aí alguns benefícios pelo elo flex da elo Ou seja, é um dos melhores cartões que eles têm Junto à bandeira elo aí No caso é o elo mais Até mesmo comparando ele com outros cartões que eles têm O elo mais acaba sendo bom No entanto, usando aí como base outros bancos A pontuação desses cartões não são boas Porque você pode ver que até o Visa Platinum a pontuação é ruim 1.2 E o normal de um Platinum é 1.5 Já o Visa Infinity dele supera muitos outros cartões de bancos Que pontua entre 1.8 a 2.2 O deles chega a 2.5 Sendo um dos melhores cartões que o banco tem na versão Tá bom? Visa Infinity Agora a facada das anuidades dos 3 cartões que eu estou informando aqui Visa Infinity, Elo Básico e Elo Mais Veja na tela os 3 cartões com as anuidades salgadinhas, hein? Veja O Visa Infinity anuidade R$ 900 O Elo Básico R$ 156 E pasmem vocês O Elo Mais Internacional anuidade R$ 528 Totalmente fora da comparação com outros cartões com a mesma versão, hein? Então, tá uma anuidade bem salgada pra esse cartão versão Elo, viu? Elo Mais com anuidade R$ 528 É uma anuidade quase um cartão Black de outros bancos, hein? Bem salgada mesmo Mas tá aí pra vocês a novidade do Visa Infinity Mercantil Junto com o Elo Básico e o Elo Mais que o Mercantil acabou de lançar Agora vejam os benefícios que o Visa Infinity tem do Mercantil Como de outros bancos tem também Veja Salavip do programa Lounge Key é cobrado R$ 32 por acesso Concierge Visa Luxury Hotel Perda ou roubo de bagagem Serviço de assistência em viagem Emergência Médica Internacional Visa Digital Doctor Atraso de bagagem Perda de conexão aérea Proteção de compra Proteção de preço Saque emergencial Cartão emergencial Cancelamento de viagem E garantia estendida Esses são alguns dos benefícios que o Visa Infinity Mercantil tem para seus clientes, tá certo? Provavelmente a renda presumida para poder solicitar um cartão como esse Se levar em consideração o que os outros bancos têm Geralmente tá entre R$ 15 mil a R$ 20 mil, tá certo? Tá aí pra vocês a novidade do Banco Mercantil Banco de Belo Horizonte aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para o abraço então? Abraço de hoje para 01, um grande abraço Regivan Alves, um grande abraço Luiz Eduardo, um grande abraço Maria Vitória, um grande abraço Gomes Michel, um grande abraço Gabriel Martelo, um grande abraço pra você também Marcelo Santos, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fique com Deus Tchau 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 Tchau